Olá pessoal, aqui é Eniel Alves do canal Brasil dos Esquecidos. Estou aqui diretamente da cidade de Januária, norte de Minas Gerais. Estamos aqui no centro da cidade, aqui na rua Cônigo Ramiro Leite. É uma das ruas de grande movimento aqui na cidade de Januária. E eu estou mostrando para vocês, essa rua aqui ela vai direto à rodoviária e sai também lá no Cais, no Cais de Januária. Aqui a gente está mostrando todas as barracas aqui da cidade de Januária. Seguida aqui é sentido Brejo do Amparo e a rodoviária está também logo à frente aí. A gente está mostrando para vocês tudo que tem de bom aqui no Vale do Médio de São Francisco. Vocês seguem o canal Brasil dos Esquecidos, que a gente está sempre divulgando o São Francisco, divulgando o Vale do Médio de São Francisco. Hoje eu estou aqui hoje na cidade de Januária. A cidade de Januária fica aqui a 160 quilômetros da nossa querida Monte Claro. E a Januária também é famosa também na cachaça Januária, nos carnavais também, no peixe, um peixe bom, sabe? É a tradição também do Parque Nacional Cavalho do Peruassu. E a gente está sempre divulgando aqui em toda a região aqui do Vale do Médio de São Francisco. Hoje eu estou aqui em Januária e eu estou indo ali ver também uma parte também... Deixa eu ver a rodoviária de Januária. Então, aqui é dia o Alves. Estou aqui na rua Mando Ramiro Leite, né? Diretamente para o canal Brasil dos Esquecidos. Vocês seguem a gente aí, nós estamos sempre divulgando.